Estamos aqui para mais um programa Momento Histórico, dentro do canal TV Loas. Toda quinta-feira a gente apresenta aqui um trechinho curto sobre a história de Mongaguá e alguma peculiaridade sobre o passado da nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre o Poço das Antas. Bom, Poço das Antas ou Pouso das Antas, esse nome aí muito antigo da época aqui, dos primeiros colonos que foram chegando aqui na cidade. O porquê desse nome, né? Andamos pesquisando o porquê desse nome. Uns falavam que chamava Poço das Antas porque tem algumas pedras que seme imersas ali naquela lagoa que é formada pela cachoeira do rio Mongaguá. Aquelas metades de pedra pareciam antas. Outros diziam que não, ali é o lugar onde elas moravam. Mas o que a gente pesquisou, o que é mais aceitável hoje, é que as antas, elas corriam todo o rio Mongaguá até sua fossa ali no oceano. E os caçadores que vinham atrás delas, elas entravam, elas são excelentes nadadoras, elas entravam no rio e adentravam sentido a cachoeira. E ali, por causa da altura, elas não conseguiam mais fugir e ali elas eram abatidas. Então, passou a chamar ali Poço das Antas, realmente era o lugar que elas não tinham mais onde fugir e eram abatidas pelos caçadores. Essa cachoeira pertencia, nós já falamos aqui, a imobiliária Savoy. E, um certo momento, eles resolveram fazer um clube de campo ali. Que ia incluir, inclusive, essa cachoeira ali, aquela piscina que é formada naturalmente no final da cachoeira. E eles fecharam, então, para o público, ficou alguns anos fechado. Ninguém podia entrar, porque era uma propriedade particular. Mas, mais pra frente, teve um acordo que foi traçado pelos vereadores, na época, Joaquim Monteiro e o Jerônimo Monteiro. Eles conseguiram que, no ano de 69, a cachoeira ali, esse Poço das Antas, passassem para a municipalidade. Então, hoje, o Parque Ecológico Humberto Salomone, conhecido como Poço das Antas, pertence, é mais um equipamento turístico da cidade de Mongaguá. O nome desse senhor era o proprietário da Savoy, que negociou que essa parte ficasse, essa parte tão turística, ficasse com o município. Na próxima quinta-feira, nós vamos, mais um trechinho sobre a história de Mongaguá. Abertura 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 Obrigado.